Olá meu nome é Célia Marques, o vídeo de hoje é tirei meus dentes e agora devo colocar uma provisória ou já colocando logo uma definitiva já aproveito e convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe, toque no sininho para receber notificação temos vídeos todos os dias praticamente e várias receitas caseiras, tenho mais de 600 vídeos só ensinando a fazer receita caseira e vale muito a pena conferir tirou os dentes, daí o dentista fala que tem que fazer a provisória, daí você tem muitas das vezes a dúvida é necessário estar fazendo a provisória ou eu devo logo fazer uma definitiva? bem, se você fizer a sua provisória, você vai ficar ali com ela com o tempo, você não vai ficar banguela, não é verdade? a provisória tem um preço um pouco inferior da definitiva, é lógico que a qualidade dela não é tão boa igual a definitiva e o porquê você não deve já ir fazendo de cara uma definitiva, porque a sua gengiva ela vai murchar e aí no caso você vai ter que ou fazer outra ou fazer um reembasamento, então não compensa é por isso que os dentistas falam para colocar uma provisória para você não correr o risco de a sua gengiva murchar e e aquela dentadura já não te servir mais, é lógico que se você querer aí vai de você, mas não é aconselhado você estar fazendo de cara a definitiva, que senão você vai perder dinheiro esse vídeo, esse vídeo aqui é só para esclarecer uma dúvida que vem nos comentários, se tem alguma coisa a ver, se fazer logo a definitiva porque esse negócio de ficar fazendo provisória, depois fazendo definitiva é por esse problema, é porque a sua gengiva vai murchar, leva uns 8 meses, dependendo a quantidade de dente que você tirou uns 8 meses para a gengiva murchar, então ela vai ficar muito diferente daquele molde que você tirou para fazer então é por isso, porque a gengiva vai murchar e você vai acabar perdendo a sua dentadura deixa aqui nos comentários se você esperou a sua gengiva murchar, ou se você já fez logo de cara, ou se você não quis fazer a provisória do jeito nenhum e ficou banguela mesmo, deixa aí como foi a sua experiência, esse negócio de provisória definitiva que muitas vezes as pessoas não entendem e muitas pessoas acabam ficando com a sua provisória por uns 3 anos coisa que não é muito indicada né, então se você gostou compartilha, ajuda muito o canal lembrando que logo logo nós estaremos de volta fazendo os vídeos de receita esses vídeos é mais para a gente estar interagindo entre nós, até mais